Olá meus amigos, bom dia e boa tarde, boa noite, tá meus amigos? Sejam todos bem-vindos, Deusa em Eletrônica Meus queridos amigos, é o seguinte, televisão de 40 polegadas, da marca SEMP Coloca lá a tomada Veja só Estão de baia aceso Essa aqui está no ponto, só eu vou informar pra vocês o que aconteceu Apertou no power Logotipo Aí fica, fica aí de repente Desliga E volta O logotipo de novo Tudo bem Uma coisa que eu vi, que ela praticou aqui Veja só Ela antes Ela está aqui no logotipo Apertava no power, botão do power Ela vinha Escuro de um lado e aceso do outro lado E desligava E voltava O stand by novamente Meus amigos, antes de eu falar o que aconteceu aqui Eu vou passar pra vocês o modelo Modelo da televisão, né? Só um instante Modelo TV LED DL4061AF Muito bem Então vamos lá Vou desligar aqui da tomada e vou mostrar pra vocês Eu vou fazer o seguinte, eu vou Eu vou virar ela aqui, pra me falar pra vocês direitinho Está aqui a televisão virada Uma placa dupla Placa conjunta, né? Essa televisãozinha São danadas, gente Pra acontecer esse defeito Está aqui o Soquetzinho do LED Beleza? Ela tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fio Um vermelho e sete branco Ela usa oito barramentos, viu? Dentro desse Desse fundo dela lá por dentro, tá? Oito barramentos Oito barramentos Que ela usa Certo? Ela tinha três LED queimado Eu falei pra vocês que ela ficava escuro, né? De um ladinho Mesmo com o logotipo Perfeito, mas escuro De um lado E a outra metade bem claro E de repente se desligar Vim pro stand by novamente Stand by Então eu vou abrir a televisão Verifiquei o problema Do LED Três LED queimado Coloquei os três LED LED de seis volts Se eu não me engano Das foi seis volts E fechei a televisão Ela voltou normal Quando ligava o logotipo Aceso perfeitamente Sentar escuro E negrar do outro lado Normalzinho Claro igual Só que ela tornava Voltar pro logotipo novamente Ou pro stand by de novo Mesmo defeito Esse capacitor aqui, ó Tá vestufado Eu coloquei outro Capacitor De número CP67 Referência dele Referência dele, ó Referência dele 470 por 25 volts E eu coloquei outro Eu coloquei outro Capacitor aqui Que já é outro, viu Coloquei outro Tá beleza Ele é de segunda Mas ele é usado Mas ele tá bom Não resolveu Ficou a mesma coisa Como normalmente Eu não tô sem computador Tô sem Notebook Tô sem nada Então eu desconfiei Da atualização Que podia ser atualização Tudo bem? É meu colega Um amigo da gente Parceiro Tec em eletrônico também Liguei pra ele Ele foi Baixou a atualização E veio pessoalmente aqui Porque ele já mora Pra cá também Que é o nosso Querido amigo Fábio Lima Ele baixou a atualização Injetou aqui Do pedrive Aqui na entrada Da porta do pedrive Fizemos o reiniciamento Dela E ela voltou Perfeita Voltou já do ponto Assim Então ela já voltou Assim Dessa forma Liguei na tomada Depois da atualização Depois de colocar O novo software Nela Está onde vai aceso Lá Como você está vendo Pertinho para Agora ficou boa Ela já ficou com Aqui o logotipo Perfeito Todo clarinho Já voltou No ponto Então quando você Pegar a TV Com um problema Desse aí Você fica até com isso aí Tá aí Vou desligar a TV Novamente Vou desligar aqui O cabo de áudio E liguei o áudio Então é o seguinte Se eu tivesse Colocado o pedrive Para atualizar ela Primeiramente Ela ia voltar Funcionar Só que ela tinha Esse problema De ficar escuro Para um lado E claro para o outro Então eu resolvi Primeiramente Colocar o LED Porque o LED também Estando com o defeito Alterado Faz esse mesmo problema Mesmo assim Tinha dois defeitos juntos LED queimado Três LED queimado E tinha que fazer A atualização aqui Um novo software Beleza Vamos pegar a TV dessa aqui Que aparece Que aparece aqui O stand-by Perfeitamente aqui Você aperta Aqui no botãozinho Aqui Fica a vez Vim lá Ela vem o logotipo E de repente Ela vai Desliga e volta Para o stand-by De novo Dessa forma Então ela fica Atento com isso aí Que pode ser LED queimado Que ela está Entrando em proteção Ou pode ser A atualização Beleza Então fica a dica aí Não esqueça Tá Então é isso aí Meus amigos Essa é uma dica Exempi Um pequeno vídeo Fiz isso Para realmente Para gravar isso Né Então tudo bem Então Você está aqui Com o deus Aninha eletrônica Uma vez Você que acaba De chegar aí Seja bem-vindo Fica com a gente Tá Um abraço A cada um de vocês E continue assistindo Os nossos vídeos Aquele like É para nós aí Tá bom Assina Nos incentiva A gravar mais vídeo Beleza Então tá aí Gente No ponto Tchau Fui